Esse ano é nosso. Meu Vasco é o campeão da Liga dos Campeões. Chama a vinheta. Um papá era pão pra assinar uma obra de arte na vida, meu amigo. Sei, Romero. Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E nesse vídeo aqui vamos falar sobre o sorteio da Liga dos Campeões. Exato, porque ocorreu hoje a uma da tarde, né? Já estamos aqui adentrando o nosso fim de noite. Sim. Fim de noite não, começo de noite, né? Vai, tá de tarde ainda, duas horas. Mas é que o vídeo não saiu agora. Ah, tá verdade. O vídeo vai sair. Você está no começo dessa noite, seis da tarde aqui. Se você estiver vendo às onze da noite, está acabando a noite. Boa noite pra você. Boa noite, vai dormir bem. Ó, quero pedir pra você se inscrever no GOLT. O link está aqui na descrição, tá? Começou melhorar lá os riozinhos já, hein? Sim, já bateu as quatro mil horas. Obrigado. Obrigado. Já está monetizando o vídeo. Já estamos com sete vídeos. Amanhã tem mais um. Ainda não está, né? O YouTube ainda é meio leve. Ah, tem, tem. Mas vai passar. Mas está no processo. Sim, já estamos com sete vídeos. Exatamente. Vai sair o oitavo dessa sexta-feira. Então, toma aí, ritmo. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Viajar se bobear todo dia. Todo dia. Semana, né? Até aqui a tarde. Fim de semana a gente descansa. Ah, fim de semana não. Fim de semana é de Deus, Rafael. Então, se esganar no GOLT, beleza? Guardar domingos e festas. Amém. Sábados, né? Amém, amém, amém. Amém. Mas vamos lá. Vamos falar dos grupos da Liga dos Campeões. E saiu o sorteio hoje. Exatamente. O grupo a grupo comentando. Vamos abrir aqui no grupo A. Grupo A, Eduardo. Temos lá. Alguém pegou a bolinha. Sim. Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers. Coitado Rangers. É, o Rangers. Gente, depois de 12 anos volta e já vai sair. Mas vai ser um grupo interessante, mas possivelmente ia passar o Ajax e o Liverpool, né? Mesmo que o Liverpool esteja começando a Premier League em um cocô, só tá em dois pontos até o momento. Mas o Napoli ainda pode ser descartado. Mas se for bater o Napoli é contra o Ajax ali. Se for tentar tirar a vaga. Eu não acredito que o Liverpool mesmo mal na Premier League vai ser tipo Fortaleza. Ah, mas o Liverpool... Começou mal no Campeonato Nacional, mas ele volta... Tá mal porque tá com muito desfalque também, né? Exato. Mas eu acho que vai passar o Liverpool em primeira e o Ajax em segunda. É. Napoli pertinho ali, mas não vai conseguir. No grupo B, de bunda. Esse pegou uma teta, hein? Esse pegou. Porto. Aham. Atlético de Madrid, Leverkusen e Bruges. Sim. Atlético de Madrid, garantidaço. É, só se patinar muito, cara. E aí a segunda vaga é o Porto. Aí eu acho que é pau a pau aí. Mas eu acho que passa o Porto. No desespero. Vou de Porto. Mas podemos chutar um Porto. Vou de Porto. Tem Evan Wilson, tem tudo. No grupo C, de anos, temos Bar de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Vitória Pilsen da República Tcheca. Vitória Pilsen, né? É. Meu Deus. O que eu vou passar? Eu vou passear. Vou visitar Barcelona milhão. Vou visitar Munique. É o Grupo da Morte, acho, né? E vou tomar serviço. É o Grupo da Morte, né? É o Grupo da Morte. E aí vai ter Lewandowski jogando contra o Bayern de Munique. Mas acho que passa Bayern em primeiro e o Barcelona em segundo. Só o Bayern mete oito de novo e o Lewandowski fala. E fazia o que aconteceu. O Bayern acabou comigo. O Bayern a gente viu que já começou o campeonato fazendo de novo goleadas. O Bayern já parece que já tá lá faz muito tempo. Já é artilheiro. Já é artilheiro do time. Sim. E o grupo C, eu acho que é o Grupo da Morte aí. Sim. E acho que passa Bayern e Barcelona. Bayern e Barcelona. Mas o Inter de Milão se passar no lugar de Barcelona não é nenhuma surpresa também. Temos lá o Lukeico. Surpresa será se o Bayern de Munique não se classificar pras oitavas. Aí é surpresa. Ah, sim. Aí seria muita zica, né? Sim. Grupo D. Outra teta, hein? Grupo de Eintracht Frankfurt. Sim. Tottenham. Sim. Sporting. E o Olympique da Marcela. Assim, é um grupo da mortinha. É a morte... Mortinha. Só tem, vai, tipo os velhos que já sabem que vai morrer uma hora. Sim. O Grupo da Mortinha porque, assim, é um grupo que não é recheado de top clubes. Não, não é? Mas é um grupo com times equilibrados, vai. Equilibrado. Então, aqui, eu acho que o Tottenham passa. O segundo colocado pode ser qualquer um dos três. Eu vou chutar o Eintracht Frankfurt. Porque foi campeão da Liga Europa. Sim. Temos também o Olympique da Marcela que... Que tá com problema pra caramba ali com o Igor Tudor. E o Sporting também que... Eu acho que vai passar o Eintracht Frankfurt. E eu vim pra passear, né? Você vê que o Eintracht tomou 5 a 1 do Bayern. O Sporting é um menininho. E eu vim pra passear, né? O Eintracht tomou 5 a 1 do Bayern, né? Ah, mas o Bayern é normal também, né? Normal, mas eu acho que pode passar o Eintracht Frankfurt. Grupo E de Eduard. Sim. Milan, Chelsea, RB Salzburg e também... Desagrega. Passar o Chelsea e Milan, eu acho, né? A lógica seria. A lógica seria, mas na última passou o Salzburg, né? Qualquer coisa diferente disso aqui seria uma mini zebra. Sim, passou o Salzburg. O Salzburg foi longe. Pode. E foi eliminado pelo Bayern de Munique, né? Mas eu acho que passa o Chelsea em primeiro e Milan em segundo. Também acho que o Milan voltou ao seu bom futebol. Outra teta, hein? Grupo F de Fernando Torres, isso é muito ruim. Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar e Celtic. Real Madrid toda vez tem que pegar o quilo do Shakhtar. Vai passar o Leipzig junto com o Real Madrid. Você viu os caras lá, o Shakhtar. Voltou o ucraniano, mas sem nenhuma torcida. E se caso tiver ataque a área, eles correm para o bunker. Tem que fugir para o bunker. A pressão está de boa. Sem pressão. Ah, de boa. Mas o Real Madrid deve passar junto com o Leipzig. Acho que o Leipzig passa junto. Leipzig, né? Mas entre Leipzig e Shakhtar também dá praia. O Shakhtar deve ser difícil. Onde o Shakhtar vai mandar jogo na Liga dos Campeões, cara? Deve ter que jogar fora, né? Deve ter que jogar fora. Os caras... O Real Madrid vou jogar lá onde está em terreno? Eu não vou. Pois é, então. Então deve ter alguma coisa que eu não sei ainda. Mas com certeza, pela lógica, é. Grupo G de delícia, gostosa. Sim. Citão, Sevilha, Borussia Dortmund e Copenhague. O Sevilha deve cair fora pra disputar a Liga Europa. Com certeza. E aí fica Citão e Dortmund. Copenhague vai passear também. O Sevilha tem um bom time. Vou fazer o time horroroso. Se sumir da chocolate, eu vou dar chocolate pra vocês. Só vamos pra lá pra isso. É. Mas a... Sevilha tem um time bom também. Sempre tem um time bom. Eu acho que vai ir a segunda vaga entre Sevilha e Dortmund. Sim, mas acho que o Dortmund vai passar. Grupo H, Paris Saint-Germain. Juventus, Benfica e Maccabi Heifel. Benfica, meu Deus do Deus. O que é que eu vim fazer? Ai, meu Deus do céu. Eu não podia botar no Porto ali? Deu ruim pro Benfica, meu irmão. PSG e Juventus. PSG e Juventus, né? A lógica, né, gente? Pode ser que... A lógica. Tire ali, vai, passe o Benfica. Mas é mais difícil, você sabe, gente. Mas... Mas viu o nosso querido Cristiano Ronaldo. Será que ele joga em algum desses... Eu só queria estar no Copenhague. Eu quero fazer gol pra... Ai, Pils. Eu só queria estar disputando pra meter uns gols lá e ficar lá... Aumentar os gols dele, acho. É, eu fiz um vídeo falando dele no Milan. No vídeo anterior desse aqui. Aí ele fala sobre os times que ele pode ir, né? Que ele foi recusado em vários. Chelsea, até o time Madrid. O Bayern de Munique. Eu acho que o time que ele mais se encaixaria seria o Bayern de Munique. Por quê? É um time que joga muito pra frente, faz muito gol e joga em função do centro grande. Seria interessante pra ele. Pra ele. Vai ter time pra ser campeão. Porque eu não vejo outro time pra ele se encaixar e tentar o título. É. Ele pode ir pra participar. Aumentar os números pessoais dele na Champions League. Aí eu falei, o Milan hoje, por mais que... É um clube tradicional, é um clube gigante da Europa, tá? Mas é um clube em reconstrução. Ele vai pro Milan, beleza. Aí o Milan casifica, você vai chutar. Pô, ele vai jogar, sei lá, oito jogos nessa Champions League. Por que se o Milan passar das oitavas, hoje, não por causa da história... Não é normal. Já vai ser considerado, tipo, uma surpresa. Por causa da reconstrução do Milan. O Milan passou da primeira fase na temporada passada. Então, assim, vale a pena trocar o Manchester United... Sabe que ele vai ali pra jogar os primeiros jogos da primeira fase, talvez passar em as oitavas mais dois joguinhos. E outra. O normal, né? Seria isso. O Cristiano Ronaldo saindo pro Chelsea. É uma coisa. Aí ele vai pro Chelsea, no Chelsea, se ele não for campeonato da Premier League, mas for bem, show. É. Vai pro Bar de Munique, vai ganhar a Bundesliga, tá ótimo. E for bem na Champions League, show. Também. Se o Cristiano Ronaldo vai pro Milan, e o Milan não ganha o campeonato italiano, já é considerado fracasso, porque ganhou sem ele. Com a Juventus, quando começou a patinar, a Rafa foi dele. Mesma coisa, exato. Entendeu? Então, tudo isso pesa contra. Então, vale a pena trocar o Manchester United, por mais que esteja na Liga Europa, por isso, o Casemiro trocou. Trocou. Uma Champions League pra jogar a Liga Europa. Largou, pô. É dinheiro, é dinheiro também, mas também é um projeto. É que eu acho que ele é muito ligado com a Champions, ele quer aumentar os números, pensando já no futuro pra ninguém ultrapassar ele no futuro. Mas eu não acho que o Messi passaria ele nessa Champions League. A não ser que ele... Esse é o maior dos recordes, eu vou bater dois. Mas se ele pega um clube morto aí na fase de grupo match 5 num jogo lá, sei lá. É, pode ser, mas eu acho que a única possibilidade de sucesso é o Bayern de Munique. Que provavelmente... O Chelsea, beleza, mas assim, não tem a obrigação de ganhar a Premier League, porque é muito disputada, né? Provavelmente vai ser o City de novo. Então, beleza, você até entende. Mas, querendo ou não, pra sucesso, garantia de sucesso é o Bayern de Munique. Sim. Porque é um time que joga ofensivamente, que joga e só de atacante. E o Nacional tá lá já, só tá disputando, porque tem que ter. Tem que ter lá todo ano, então estamos aqui jogando. Se não, não precisava. Estamos aqui jogando. É a disputa de segundo lugar. É. Então assim, seria bom. Agora, se ele vai pro Bayern de Munique e eles não ganham a Mudesliga, pronto, fracasso. Aí, pelo amor de Deus, aí tem muita zica. Veio aqui e fracassou. Agora... É muito difícil isso acontecer, né? Com relação a favoritismo, eu vou botar o PSG. De verdade. Desse ano, muito mais que os outros. Esse ano, o Neymar leva. O Neymar leva. A parte defensiva dessa merda nunca encaixa. A parte defensiva tá boa agora. Ah, agora? Contra o time da Ligue 1. Vamos ver a hora que o bicho pegar. O Sérgio Ramos tá jogando bola agora. Voltou a jogar. Tá podre, meu. Tá bom. Não, o time é bom. Tem que copiar na perna. O time é bom. O Vitinha lá... Vitinha parece que é bom jogador. É bom. Tá certo? É todo ano a gente falar isso. Mas Neymar... Esse ano, você acha que... Leandro... Esse ano, o PSG cai pra cima. Esse ano, o PSG sobe. Tá. Esse ano, eu acho que... Pelo menos semifinal. Uma hora vai bater campeão, já. É que eu tô falando, né? Eu acho, né? Porque tem muito dinheiro, né? Favorito ao título é o cara que vai chegar em semifinal pra mim. Então, semifinal pra mim, eu vou cravar, hein? Posso errar. Que faz parte da vida. City, Bayern. City... Pode bater na... Semifinal. Pode se cruzar antes, e aí, né? City, Bayern, Real Madrid e PSG. Eu acho que são esses quatro. Não, que entra assim, sim. Até o Liverpool também. Aqui, ó. O Liverpool... Aqui, o Liverpool começou... Mas também é um dos favoritos, tá? Mas é um time muito forte. Aí pode aparecer a grande surpresa, o Barcelona. Pode, porque tá na reestruturação. Quem sabe vai dar a sorte do Real Madrid que reestruturou e já logo em seguida já meteu uma tinta. Sim, um Ajax, até o Milan aí, que é um time encaixadinho, por mais que seja um time que é desconfiado, mas é um time encaixado, né? Tudo é surpresa. Juventus é surpresa agora. É. Entendeu? É isso. Mas... Quero saber a sua opinião. O que você acha? O que você achou aí do sorteio da Champions League? Graças a Deus, voltou, porque eu adoro a Champions League. Eu gostei demais. E a gente pode fazer as lives aí, todas as rodadas. Podemos fazer depois de fim de rodada. Não na terça, talvez na quarta. Ou terça e quarta também. Isso a gente vai vendo. Pode ser. Pode fazer. E ainda é bom que é de tarde? Pode. Né? E é show. Podemos saber. Comenta aí sua opinião, quero saber. Faz um cocô, curta, comente, compartilha, é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Se inscreve no Gold. Vai lá no Gold. Tamo junto. E tchau.